Música E aí, sol, sol Já chegam atirando, por quê? Estão tudo em choque, tudo mal Remunerado, tudo bem despreparado Tudo sempre planejado Pra não ser despreparado Para a capa da revista Se você aumentar um pouquinho o microfone Um pouquinho o beat, eu acho que vai ficar Não, deixa eu ver É, eu ouvi pra você Já tá no IEC É, o que você acha? Eu achei que... Rap rapá, papo reto igual o muçulmano Mistura de Ferraz com Docs, Jake e Speriano Papais não pagam de Gandhi, puta Errou mais do que Hitchcock Pra tentar mudar a mente do mano Que não vê o futuro sem Glock Deus dá, governo tira Mais inocente na mira Verdade do nosso chorar não há Mudar teu sorriso de mentira Chega em... Cabata Lado sujo da frequência Só, só, só Z, L, Z, O Por muito tempo eu tentei...